O atendimento da Caixa Econômica Federal, outro problema também, né? O ano passado, o atendimento ali no Centro Poliesportivo também gerou muitas reclamações e agora, gente, o atendimento que é oferecido pela Caixa Econômica Federal ali no Ginásio Poliesportivo da Lagoa Maior, ele vai sair de lá do local, viu? Agora, quarta-feira, é o último dia para o pagamento do auxílio emergencial que é o principal serviço oferecido pela Caixa lá no Centro Poliesportivo. Outros tipos de atendimento passaram a ser feitos lá no Ginásio de Esportes, o que aumentou, inclusive, a demanda de pessoas. E agora, com o fim do auxílio emergencial, as pessoas voltam a ser atendidas nas agências da Caixa e voltam, é claro, a enfrentar aquelas longas filas que a gente sempre falou aqui também. A Kelly Martins, ela vai responder alguns questionamentos para a gente sobre essa situação, sobre esse atendimento, sai da Lagoa Maior, passa a ser oferecido na agência da Caixa Econômica Federal. Kelly? Longas filas, poucas senhas e horas e horas esperando o atendimento. Esse foi o cenário para milhares de trabalhadores que buscaram pelo auxílio emergencial em Três Lagoas. Tanto que o atendimento saiu das agências da Caixa Econômica e foi para o Ginásio Poliesportivo da Lagoa Maior. A alternativa partiu da própria Caixa, junto à Prefeitura, com o objetivo de evitar aglomerações. Mais de 35 mil pessoas receberam o auxílio emergencial somente em Três Lagoas. Isso no período de abril de 2020 até janeiro de 2021. A Caixa pagou mais de 190 milhões a essas pessoas. E isso sem contar as cidades vizinhas que também recebem atendimento aqui em Três Lagoas. Eu fui buscar o meu auxílio e fui bem atendido, porque demorou um pouco mais disse que saiu fora do sistema, mas fui bem atendido. Mas você está aqui aguardando? Eu estou aguardando, esperando. Muita gente, o sistema ainda saiu fora ainda, disse que já voltou, mas está bom. Tem que esperar? Tem que esperar, tem que aguardar, né? É a última parcela do governo, não vai ter mais, mas está bom. O último lote de pagamento do auxílio emergencial pelo governo ocorrerá no dia 27 de janeiro. E como o atendimento no ginásio da Lagoa é voltado para o benefício, a Prefeitura de Três Lagoas informou que a partir desta data, as pessoas vão ter que recorrer direto às agências da Caixa Econômica, e não mais no ginásio. Por outro lado, a assessoria de imprensa da Caixa informou que busca tratativas junto à Prefeitura para manter o funcionamento no ginásio. Isso porque a partir de janeiro de 2021, outros serviços passaram a ser oferecidos no local, como a Cota do PIS, Bolsa Família para quem recebe pelo Caixa Tem, e todos os benefícios que envolvem o Caixa Tem. Isso fez com que a demanda no local aumentasse. Para esses serviços, as pessoas não precisam de senhas. Porém, no próprio ginásio, são distribuídas 200 senhas diariamente. Isso para quem pretende dar entrada no seguro DPVAT, troca de cartões, novas senhas dos cartões, ou abrir então uma conta na Caixa Econômica Federal. Ou seja, as aglomerações voltariam para as agências da Caixa, que além de atender clientes de Três Lagoas, atendem moradores de Selvíria, Brasilândia e Água Clara. A orientação é que as pessoas que ainda precisam de atendimento sobre o auxílio emergencial vão ao ginásio da Lagoa até quarta-feira. Após isso, segundo a Prefeitura, o atendimento voltaria para as agências da Caixa, o que vai requerer ainda mais paciência do trabalhador na hora do atendimento.